Agora sim, a gente gosta de uma fofoquinha também, né amigo? Você já falou ali... Eita, vem papai da fofoca! Conhecer o seu bloco, quanto tempo juntos? Nós já estamos três anos. Casados, né? Tipo... É, fazer que nem pai, amancebado. Porque diz que quando vai... A gente quer oficializar a união agora, mas a gente já tá morando juntos. Desde o dia que a gente conheceu, a gente não parou de se ver. Conheceu no Chile, chegou no Brasil, já ficamos juntos, ele já embarcou, entrou em todos os projetos juntos. O que a gente parece é que ele tem, tipo assim, realmente é bem parceiro nessa questão. Soma, né? Ele pesquisou, ele teve a ideia e tal. Ele vai saber o que tu falou, tu sempre falou, aí o Diogo e isso, ele fez isso e isso. Eu sou muito de reconhecer, assim, tanto que na primeira oportunidade que eu tive... O Diogo, quando eu tava com o meu carrinho lá, a Siena 2011, que eu precisei vender, ele tinha um carro Corolla chique, meu amigo. Eu me apaixonei pelo Corolla dele primeiro, amigo. Eu me apaixonei pelo Corolla dele quando eu vi que ele tinha um Corolla. Eu vou me encostar nesse aqui que o meu nervo condicionado tem, quando o Corolla truava. E aí ele me prestou esse carro em todos os projetos. Desde pra buscar planta, nós buscavamos nesse Corolla pra buscar rede e tudo. E aí foi muito legal porque, tipo assim, quando ele me prestou o carro, que eu tava na pior, né? Que eu não tinha condição, eu disse pra ele, a gente achou uma casa pra comprar. E aí eu disse, Diogo, agora tu me prestou o carro, mas eu queria trocar esse carro na casa. Porque eu sei que a casa valoriza mais do que um carro. E aí ele topou de cara. E aí quando foi mês passado, eu tive a oportunidade de ir numa concessionária. Comprei o carro mais caro do que o Corolla dele. Ele disse, tá aqui, muito obrigado. E deu o carro zero quilômetro pra ele. Mas eu não falo nem por questão de ter dado o carro, mas assim, pela forma de realmente agradecimento, né? O ato dele ter confiado, dele ter se entregado. Agora ele se entregou babado, não foi amigo? Ele dava um ato, não, eu topo meu carro, pode levar, vem. Não é, porque tem gente que é super apegado, que não é minhas coisas, não. Aqui não. Mas hoje em dia é muito difícil a gente, no relacionamento, amizade, encontrar alguém que realmente esteja disposto a somar com você. Não lhe sugar, somar. É de nada, é de muito difícil, velho. Cara, ele tinha, assim ó, o Diogo tinha dois empregos, ganhava quase 10 mil reais nos dois empregos, quando somava tudo com hora extra, plantão e tal. E ele me conheceu sem nada. Com a cara e com a coragem, dentro de um carro, com a doença sem cura, querendo ajudar as pessoas. Então ele largou os dois empregos, arriscou tudo, né? E deu certo. Mas eu digo pra ele também, tu não vacila não, porque deu mais certo do que eu te dizia. Porque eu dizia pra ele, vai dar certo, acredita. E ele nunca duvidou, ele sempre apostava nas ideias. E hoje, graças a Deus... Deu certo, né? Deu certo. Rapaz, eu olhando assim, você parece que tem mais, velho. De sete anos, tem uns oito anos, nove anos. Eu tava acreditando, velho. Isso aí é quando você quer. Você tem que fazer querer. Relacionamento, amizade, tudo é isso. Quando você quer, você tem que fazer por onde? É uma escolha, né? Então você planta e você colhe. E aí Segunda E aí E aí E aí